Queríamos falar de um jogo que redescobri há pouco tempo nestas férias de verão e que é um jogo que as crianças costumam jogar muito. Chama-se o jogo do preferias. Em outras versões chama-se o jogo do antes-crias. A ideia é muito simples. Consiste em alguém nos dar duas opções, ambas mais, e nós somos obrigados a escolher uma dessas opções. Vou-vos dar um exemplo. Preferiam Jorge Costa a fazer um espetáculo de dança contemporânea ou Vítor Gaspar a fazer um relato de futebol para o resto das vossas vidas? Palmas, palmas. Obrigada, meus queridos. Obrigada, obrigada a todos. Aplaudam-me sempre, sempre o que quiserem. Nesta linha de passeio, por já eu preferia sempre o Jorge Costa a fazer dança contemporânea. O Jorge Costa vai-me odiar para o resto da vida. Pois vai. Mas eu acho que eu preferia mesmo o Jorge Costa a fazer dança contemporânea. Jorge, quando quiseres, tens a porta aberta do programa a vir até aqui. Mas nesta linha de pensamento, eu queria jogar ao preferias. Podemos jogar ao preferias? Claro. Então, vamos jogar ao preferias. Vamos a isto. Eu jogava a isto com o antes-crias. Antes-crias. Eu nunca jogei isto. Antes-crias também é bom. Nunca jogaste? É mentira! Estou a falar sério. Eu sei o que se passa nos acampamentos de jovens do Bloco. E já vamos falar sobre isto. Eu não estava lá. Sim, porque há um mistério ao que parece. Há um mistério à volta dos acampamentos de jovens do Bloco. Não quer perceber o que é que por lá se passa. Bom, Joana, podemos começar por ti? Isto é assim. Já percebeu a dinâmica do jogo? A Mariana explicou. São duas hipóteses e tenho mesmo que escolher uma das hipóteses. Senão, morres. Portanto, tens mesmo que escolher uma. Pode ser. Pode ser. Se não quiseres responder, está tudo bem, porque na verdade, se tu te vais embora, eu fico sem problema. Manda vir. Manda vir. Então, preferias ser assistente da Merkel e ter de lhe dar banho dia sim, dia não, ou, ou, isto não é nada fácil, sabe? Ou, seres obrigada a jantar todos os dias na Abado Faria, agora já não, que o rapaz já... com o engenheiro Sócrates e, eventualmente, fazer-lhe um cafuné para ele adormecer. Ok, ok, ok. Não é fácil. Eu própria estou confrontada com este dilema e a todos os que nos estiverem a acompanhar, façam-lhe vocês próprios esta pergunta. O que é exatamente o jantar? O que é que é o jantar? O jantar é rancho. Eu gosto. É rancho. É rancho. Portanto, é de dar à colherzinha. Ah, mas eu tenho que lhe dar jantar? Tu tens que dar jantar. Não é só jantar com ela? Não, 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 não. Dar o jantar. O que é que preferias? Eu fico com o jantar, porque aproveito para comer e como o cafuné, só eventualmente. Exato. Eu fico só pelo jantar. Sim, porque dar banho à Merkel, vá lá. É difícil. Que quadro de miséria. Mariana, preferias ter de viver o resto da tua vida sempre vestida de galinha? E espera, e tinhas de ir vestida de galinha para o Parlamento, tinhas de ir vestida de galinha para as reuniões, tinhas de ir vestida de galinha no Natal, tinhas de ser vestida de galinha nos comícios, tudo. Ou inscrever-te como militante do CDS. I rest my case. Podes responder. Não é fácil, não é fácil. Ah, eu sei o que é que eu escolhi, caramba. Eu era uma militante do CDS. Na boa. Isso implicava que eu não podia ser militante do bloco ou deputada do bloco. Eu acho que sendo militante do CDS não podias ser militante do partido. Não parece legal, não. Não já sou militante do CDS. Galinha ou militante do CDS. A única resposta que eu tenho para isso não é muito politicamente correta para dar aqui. Isto faz o CDS certo. Não posso. Não é fácil, mas não. É para olhar, antes galinha de direito. Ora vamos a isto então. Cá está. Uma pergunta final e é para as duas. Preferias ou preferiam ter um governo de direita ou a viabilizar um governo do Partido Socialista com medidas anticonstitucionais? Tinha que ser. Ter um governo de direita ou a viabilizar um governo do Partido Socialista com medidas anticonstitucionais? Eu sei, peço desculpa, mas tinha que ser assim a pés juntos. Eu acho que, enquanto tudo na vida, ela vai dar a volta à Santa Combadão, mas vamos com ela. Não, aquela intervenção que tu passaste há bocadinho é mesmo uma intervenção que tenta explicar que a política não é um jogo de preferias. E, portanto, nós estamos a trabalhar para que essa questão não se venha a colocar aos portugueses. Muito bem. Eu preferia impedir um governo de direita e garantir um governo sem medidas anticonstitucionais. E isso está a acontecer? Estamos a trabalhar muito. E, pronto, já percebemos que os senhores não podem falar muito sobre o assunto. E vamos respeitar isso. Vamos dizer como aquelas senhoras. Começam a calar, não sei o quê. Mas o que eu vos queria perguntar é, é uma posição de facto complicada, não parece que seja uma posição fácil a vossa neste momento. mas existe de alguma maneira uma vontade de, eu não sei se é justificar, mas há as pessoas que votaram no bloco e há as pessoas que votaram no bloco e que existe uma fação de pessoas que dizem exatamente isso, que é eu votei no bloco, eu votei no programa do governo do bloco da esquerda, como é que agora se explica que vocês vão realizar um programa que não é o vosso e que em muitas das medidas vai contra o vosso. Eu prometo que não falo mais sobre isto, está bem? É só porque me parece que às vezes há muita confusão em relação a este assunto e que as pessoas perguntam, mas vocês vão fazer parte do governo, tu vais ser ministra das Finanças e ministra da Economia ou isto é uma questão diferente e não passa propriamente por vosstarem a aprovar o programa do governo do bloco de esquerda? Como é que se responde a isto? Eu acho que às vezes há momentos em que nós temos que deixar de lado todas as confusões têm havido neste debate e há muita confusão neste debate, se é legal, se é legítimo, se é isto, se é aquilo e se ingirmos ao que é de facto real e o que é real é há um partido que fez uma campanha contra a austeridade que tem uma oportunidade única e histórica de travar o governo mais destrutivo da história e da democracia e conseguir contribuir para uma solução que melhora a vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas neste momento é a diferença entre ser ou não ser pobre, entre ter ou não ter dinheiro ao final do mês e portanto nós estamos num momento demasiado sério da vida do país para desperdiçarmos uma oportunidade o que seria até irresponsável de contribuir para um arrepio de um caminho que é destrutivo. Então, corrija-me só se eu estiver errada, basicamente o que está em, e agora prometo mesmo que ela tem um bocado de capaz de relacionamento, o que está em questão é, vocês, o Bloco de Esquerda está, isto para explicar porque às vezes as pessoas que assistem o nosso programa também não acompanham o que está a acontecer com tanta vontade quanto quereriam, mas o que está a acontecer é, vocês têm algumas, vamos pôr, algumas premissas que vocês querem que o PS vamos pôr as coisas assim, a TSU, a Segurança Social, existem algumas coisas que o Bloco sempre defendeu em relação ao emprego, em relação ao trabalho, e portanto vocês estão a tentar, vamos pôr isto trocado por miúdos vocês estão a tentar que o PS viabilize algumas dessas prorrogativas para dizerem sim, nós aprovamos o vosso orçamento Acho que isso é político E estão a consegui-lo, é isto? Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida, aquilo que disseste há pequenininho atrás Essa ideia de que quem votou no Bloco pode estar descontente por o Bloco estar a lutar por impedir um governo de direita e melhorar a vida das pessoas Eu não conheço ninguém que tenha votado do Bloco que pense isso Acho que isso é uma invenção da direita A direita está com tanto medo de perder o poder que está a inventar tudo, inclusive argumentos sobre supostos votantes do Bloco Todos os votantes do Bloco que eu conheço, e até agora penso que é a maioria das pessoas preferem, no jogo do preferias, ter uma solução governativa que lhes tire da pobreza ou que lhes devolva rendimentos E é exatamente nesse sentido que estão a acontecer as nossas negociações com o Partido Socialista Nós dissemos desde o início da campanha, fomos muito claros nesse processo E acho que a clareza com que o dissemos também contribuiu A citadinha está-me a desconcentrar-se, desculpa A clareza com que o dissemos também contribuiu para os resultados Dissemos, se o António, o António Costa e o PS cumprirem três critérios muito claros, nós podemos negociar Nós estamos a negociar sobre esses critérios e medidas que trazem melhor vida das pessoas E não lhes fala mais nisso, Mariana Mortágua Lhes dá-me para lá, por não lhes fala Voltemos à partilheira Obrigado Obrigado Obrigado.